Galera, estou aqui na minha casa Shhh, shhh, e aí galera, minha casa Mais uma vez, mais uma aventura Eu vou sair da minha casa, tá galera E esperar que hoje tenha um dia comum Um dia comum, que eu vou pegar madeira Porque hoje é um survival normal Galera, do Minecraft, entendeu Vou pegar madeira, vou fazer minhas coisas Normais do Minecraft, é Tem um portal ali, eu vou pra esse lado então É, vamos fingir que nada aconteceu Vamos fingir que eu não estou curioso pra ver o que tem naquele portal Mas tudo bem, vamos fingir que nada aconteceu Eu vou pegar madeira, olha aí, minério novo, um survival hoje Galera, um survival da paz Olha, nunca tem um survival da paz no Minecraft Criar uma série chamada survival da paz É um lugar onde tem um paz Opa Ah, eu achei, brinco É aquilo Ah não É, já vou ter que mudar o nome da série, galera Pra Skyrim Pra Skyrim, galera Pra quem sabe, Skyrim é um jogo que Tem um cara, né, que ele é Que ele mata os dragão É um jogo muito bom Tô vendo que daqui a pouco vai aderir Chapim Lá vem, lá não É, desculpa aí Não, não, por favor O que que você quer? Chapim Que forma? Eu só pretendia vir de cavalo Mas o cavalo não queria vir comigo Eu vou fazer vida de corno Vamos fazer o cavalo Desculpa Desculpa Vou contar a minha vida, galera Pacata Eu vou fazer um baú duplo Que eu tava querendo fazer um baú duplo Vou botar mais isso aqui dentro Infelizmente não vai... Opa, meu Deus, o que que é isso? Tá bom, né Deu bug aqui, mas tudo bem Deixa, deixa pra lá Como eu tava dizendo Jotinha Eu descobri Eu sou uma princesa De tão, tão, tão distante Jotinha Ah, isso eu já sabia Cadê? Onde? Onde? Ah, não, é meu cabelo É teu cabelo Tá preso atrás Como eu tava dizendo Jotinha Eu desculpa que eu sou uma princesa Meu pai é o rei Minha mãe é a rainha Eu sou rica Ah, isso eu sabia, né? Eu não sabia que tem minério lá Mas eu sabia que lá tinha um zender Eu sou rica? Não, rica não, né? Eu sabia que você tinha um zender E tal O que que você tem a ver? Eu falei que eu ia matar o príncipe O rei Minha mãe é o zender Ah, não sei nem por isso, né? Esse dia a gente Esse dia a gente lutou com um dragon lord Enfim, já tinha Como eu tava dizendo Eu sou rica Ah, tu é rica? Tem muito dinheiro? Não, não tem muito dinheiro não Só porque tem essa roupinha aí Toda chiquinha Aí tu não tá rica não Não, não tem muito dinheiro Já tem, não é pouco Não é muito Não, não tem pouco dinheiro É minha casa Esse é o portal para a minha RQ Era o meu Eu tava dando uma roupa Ai, meu Deus Tem um bicho aqui dentro É meu, calma Calma É Astor Deixa Astor Astor Você inventou dois nomes nesse meio do caminho da frase Eu pensei Ele tá rugindo Vou dar comida pra ele, né? Ele gosta de comida na boca Tem que botar a mão dentro da boca dele Eu não, pelo amor de Deus Bota a mão Ele é mocinho Bota a mão Bota aí, bota aqui Bota aí, bota aí Manzinho Ah, foi Não, esqueci Nunca mais me assiste Meu coração voltou aqui Pera aí Vamos sair daqui Tá bom Vai ficar aí Aquele dinheiro lá é todo É todo meu Todo meu Me dá um diamante aí Pra melhorar a minha casa aqui Então Então o que? O que você quer? É acontecer um problema Qual o problema? Eu quero um dinheiro Eu quero um favor É dois Dois em um O que você quer? Dois em um É o seguinte Eu tenho uma faxineira lá em casa Eu acho que ele tá me roubando Tá? Faxineira? Faxineira Eu acho que ele tá me roubando Tá ali roubando? O que é isso? O que aconteceu? Me roubando É o seu Inácio ali que mora na Avelinha Seu Inácio da Avelinha? Quem é esse cara? 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 Entrosa? 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 Tá bem Vamos fingir que nada aconteceu Fecha a porta da casa Ele viu que a casa não tinha placa Foi entrar e pegar pra ele Não tem placa Não Não Pera Não 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 Você pode ser rápida Você tá sendo muito rápida E o que que foi? Ah 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 Obrigado Por favor Ah Ah Imagina que alguém rouba a sua casa Já imaginou? Já imaginou que alguém rouba a sua casa? Nossa É Fica muito triste É verdade Enfim Conta a história disso aí na vila Na vila Ele tá roubando alguma coisa Meu diamante Ele faz a faxina lá do meu cofre Eu acho que ele tá roubando Ih Eu queria que você pegasse de volta Por que você não vai lá e pega e tal? Ah Já tem só princesa Não é princesa Não faz essas coisas O que que faz as coisas? Pogos Perdeus Igual você Valeu o diamante Deixa eu ver de novo aquele diamante lá Pra ver se vale a pena Deixa eu ver mais uma vez Deixa eu ver mais uma vez Não Vale a pena Deixa eu ver mais uma vez aqui E aí Tigno Beleza Eu fico com o Tigno também Eu fico com o Tigno Eu fico com esse E como é isso aqui? Isso é o que? Uma panda? Não É uma pantera Uma pantera É a verdade É uma pantera cor de rosa Só cor de preta E aí Eu acho que vale a pena Vale a pena Ó Ó Ó Ó Ó Ok Eu vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Tudo bem Tudo bem Vou lá A casa do Inácio A casa do Inácio É a cloba aqui na frente Seu Inácio Essa é a cara dele, tem placa? É dele Opa, tem um galera, oi village, tudo bom? E aí galera, tudo bem? E aí galera, tudo bem galera? Eu tava aqui passando Olha galera, tem um buraco aqui embaixo da casa, hein? Opa Opa galera, então Opa galera, então Eu vou, tem um pau aqui Tem um escaravelha aqui galera, do Egito Antigo Deve ser o da moquiza, os caras viraram, peguei Ninguém viu? Ninguém viu Ninguém viu, vou sair de fim nenhum Oi galera, tudo bom? Sai de fim nenhum, ninguém viu Recuperei os caras viram um queijo galera Agora só dá pra ela que eu vou ficar com o dinheiro agora Vou ficar rico Vou dar lá pra minha casa, minha maravilhosa casa Cavalo da moquiza que eu não consigo dar uma esticada Que triste cavalo dela Bom Oi moquiza Oi Jotinho, eu tava fazendo um bolo Tava fazendo um bolo, tá? Bolo Obrigado pro bolinho Não, mas você só vai comer o bolinho Se você tiver recuperado o negocinho Cooperei, cooperei, cooperei Você pegou, você roubou do seu Inácio Então Roubar uma palavra muito forte Você roubou, você pegou, sem ele saber Não, então Isso aqui é seu, né? É meu, é meu Me dá aí Você pegou na cabeça Ah, pegar uma palavra muito forte também Você, você pegou? Achei no chão Vamos ficar com essa palavra Achei no chão aqui No meio da... Não Eu não sei se você pegou Enfim, de qualquer forma Já tinha Hum Não pode, você tá preso É o quê? Eu... Não, eu... Eu pegava não, eu pegava não Você tava me prendendo por quê? Não, não, peraí, peraí Me dá um segundo Me dá um segundo Ah, dá um segundo Me dá um segundo Me dá um segundo Me dá um segundo Me dá um segundo Tempo de correr Não pode, eu... Não pode, eu... Não pode, eu... Não pode, eu... Eita, galera O que? Você tava mal ali? Meu Deus O que? Você é um policial Fica parado Tô com a prova do crime aqui Tô com a prova do crime aqui É o seguinte, Jotinho Jotinho, me acompanha Jotinho, né? Cadê a prova do crime? Ô, eu não roubei nada não Você que me mandou roubar Não, mas aí foi um teste Pra eu saber quem são as pessoas boas e ruins Eu descobri que é pessoal Eu descobri Você que pediu, você que pediu Eu não sabia Eita, eu matei um cavalo ali Não, vai pra eles também Vai pra eles também Não, 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 demais Não, o cavalo era meu Enfim Jotinha Passa Pra onde? Pra prisão Passa Anda pra minha frente Anda pra minha frente Tem uma prisão ali Você vai pra aquela prisão É aquela ali É, tá, 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 tá É aquela ali Bora Bora Meu irmão, não vai Não tem como andar assim Ah, peguei Peguei a prova do crime Não, 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 não Você que pegou aí Tá bom pra lá Não, atire em mim não Pelo amor de Deus Eu juro pra você que eu tenho que ter a errar Eu juro pra você que eu tenho que ter a errar Pô, mira é ruim até pra errar Nada, nada Opa, meu irmão Para, por favor Tô indo, tô indo, tô indo Bora Bora Tô indo, tô indo, tô indo Bora Ih, vida, tem um zumbi aqui Bora Vou entrar como? Não tem como entrar não Bora Prezer Tá bom Tudo bom? Tão, né Vou te dar um amiguinho Pra você É quanto tempo que eu vou ficar preso aqui? Ah, a rede da vida Vou te dar um amiguinho aí Pra você ficar feliz É um pouquinho, tô bom Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou ficar com fome Isso aqui é um O que você tá acabando aí? Já tem, é quantas regras? Ah, não pode não? Desculpa, desculpa Tudo bem, entra aí Como você tá preso Ah, sai pra quem? Resolvi O que? Enfim Agora vou indo, já tinha Aproveita aí sua vida Ah, você vai precisar de um lugar pra cagar, né? Obrigado É um pouquinho, beleza? É o que, porquê? Você quer fugir daqui? Como assim? Por quê? Não quero não Quer fugir não, porquê? Não quero Então fica calado aí que eu vou fugir Vai fugir, não vai dar Aqui é muito seguro Vai Como é que isso aqui é muito seguro? Ih, eu não tô conseguindo quebrar bloco não É Ele só não pode fazer não, porquê? Como é que a gente vai aqui? Oh, porquê, eu bati em você Não, 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 não Não batei não, calma Desculpa Porquê, eu ia fugir, porquê Não tem jeito de fugir, não Eu tô precisando de um jeito de fugir aqui Não tô conseguindo quebrar bloco não, porquê Você dá um comando aqui, eu consigo, porquê Ih, porquê Eu tô no outro comando de reverso aqui Acho que você não vai conseguir não Acho que eu consigo agora Ai Acho que você não vai conseguir não Pouquinho pouquinho Se eu conseguir quebrar esse bloco eu te dou um beijinho Não vai quebrar não Não tô conseguindo Eu vou te chorar Não vai quebrar não Não vai quebrar não Ai não Pouquinho O que eu faço Pouquinho? Como eu fujo daqui? Você vai vir aqui pra sempre Não Por que eu tenho que sair daqui Pouquinho Por que? Para se controla Se controla Por favor porque você me deixa nervoso Desculpa Pouquinho Me ajuda a fugir aí Pouquinho Posso te ajudar Não 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 O que você quer? Eu quero... cenoura Cenoura? Cenoura Pode roubar? Você pode roubar? Eu vou roubar roubar cenoura Você rouba Davido? Vou lá rapidinho Então tá bom Vai lá Vou lá rouba Você rouba da cenoura Davido tá? Eu vou voltar Tá bom Tá bom Você volta mesmo né? Volta Relaxa aí E aí A Vila pôpã Ó Põe no Pouquinho galera E galera Eu fugi da prisão finalmente galera Eu pensando que ia ficar lá pra sempre E o Pouquinho queira uma cenoura ainda Que este Pouquinho maldito galera Ainda bem que eu fugi